Eu estou aqui na Escola Adelane, onde vai acontecer daqui a pouco uma apresentação especial de teatro com os nossos atores mirins sobre o Mágico de Oz. É isso mesmo, professora Cristiane? Isso mesmo. Nós ensaiamos, preparamos a apresentação do clássico O Mágico de Oz, onde os nossos estudantes, atores, vão dramatizar, vão representar em forma de teatro para todos os alunos da escola. E com isso também nós criamos a formação do público leitor. Legal. Olha só, é um projeto muito bacana sobre literatura e teatro. E os nossos atores aqui daqui a pouco vão desempenhar uma função muito bacana, que é a apresentação da peça O Mágico de Oz. Professora, fala uma coisa para a gente. Como surgiu essa ideia desse projeto de arte, literatura e teatro? É, então. Porque a professora Adelane, a qual nós temos a honra de tê-la como nome da escola, ela era uma professora encantada pela literatura. Enquanto ela estava presente fisicamente em Araucária, ela sempre salientava a importância. E nós temos a obrigação de dar continuidade ao trabalho da professora Adelane, fazendo este projeto diferenciado de literatura, contação de história e apresentação de teatro, juntamente com a retirada dos livros, que é o nosso foco, alvo, criar alunos, estudantes, leitores. Legal. Prefeitura de Araucária e Secretaria Municipal de Educação, sempre valorizando a arte do saber. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto